Então é normal isso pessoal, fica tranquilo que muito provavelmente você vai entrar em platô, em homeostase. Leandro Twin, que diabos é isso? Simplesmente ficar estagnado, parado no tempo. Mas se você clicar no gostei e se inscrever no canal aí você vai evoluir, porque se você está inscrito no canal você ganha um vídeo por dia de graça. Então primeiro pessoal, algumas coisas nos levam a uma homeostase, uma estagnação. O fator mais importante é, o seu corpo não gosta de mudar, entende? Ele gosta de ser confortável, ele muda quando precisa, ou seja, quando você agride a tua sobrevivência. Então se você, por exemplo, não treina até a falha, aí você não vai crescer, a verdade é essa. Ah, e se crescer vai ser muito pouco, ou seja, não vai dar em nada, porque ele não vê motivo, para quê? Para quê? Ah, vou lá e vou treinar e vou parar duas, três antes. Ele vai falar, tá bom, tá suficiente então, tamo bem, não vamos morrer disso e já era. Agora se abarra quase cair no teu pescoço e te mata, para o teu corpo interpretar isso, você vai responder. Então o corpo sempre, você tem que desafiar ele. Para você desafiar o teu corpo, você realmente vai ter que sair para a luta e lutar pesado todos os dias. Por isso que essa ilusão de, ah, no começo é mais difícil, porque eu estou pegando um jeito, depois eu ganho mais força, vai ficar mais fácil. Sim, vai ficar mais fácil aquela tarefa, mas você tem que atualizar a tarefa e assim sucessivamente. Quando nós falamos da dieta, de uma dieta de ganho de peso, você tem que entender que ah, estou comendo três mil calorias para ganhar peso, estou ganhando peso? Estou ganhando peso. Só que vai acontecer o momento que o peso vai parar. Leandro, não é pelo treinamento, então só pode ser a dieta, eu não estou ganhando peso. Galera, quanto de peso você já ganhou? Pô, eu já ganhei três, quatro quilos. Você concorda que, vamos pegar aqui um exemplo de um cara, sei lá, top, um cara do bem, um cara gente boa mesmo, Leandro Twin. Leandro Twin estava com oitenta quilos quando começou uma dieta, agora está com oitenta e quatro. O Leandro Twin de oitenta e quatro tem um metabolismo mais acelerado do que o de oitenta. Por quê? Porque ele tem quatro quilos a mais, então ele construiu o tecido. Então isso por si só já deveria ser algo óbvio para que você precise atualizar a tua dieta. Se não fosse tudo, o Leandro Twin de oitenta e quatro quilos ele é mais forte, então se ele é mais forte, novamente os treinos dele vão consumir mais energia, claro, antes ele pegava cinquenta quilos no supino, hoje o Leandrão pega cinquenta e cinco, então ele vai gastar mais calorias, ou seja, tudo vai trabalhar a favor de você precisar de mais calorias. Tudo bem, como é que eu quebro esse platô? Calma, nós vamos chegar lá, fica tranquilo. Vamos dizer numa dieta de perda de peso. Uma dieta de perda de peso não né Leandrão? Porque aí eu vou diminuindo o meu peso e eu vou ficando cada vez mais fraco. Sim, claro, numa dieta de perda de peso a gente perde força, perde massa muscular normalmente, temos algumas exceções? Temos, então se eu trabalho com um aluno meu iniciante é muito diferente de um aluno meu avançado, então o iniciante pode até ganhar massa muscular e força durante um cut, durante um processo de perda de peso, mas ele vai perder, ou seja, é o processo inverso, você come menos, só que quando você perde peso o Leandro de oitenta quilos vira um Leandro de setenta e oito, mais fraco, que levanta menos carga, que tem menos peso corporal, então o metabolismo dele abaixa. Mas não é só isso, quando você come menos, por exemplo, caem os níveis de testosterona, então eu já vi, isso já aconteceu muito, muito. Aluno meu manda para mim um exame e fala, Leandrão, minha tênis, a tênis abaixa, cara, nós estamos com mil e quinhentos calorias final de cut, a tênis vai abaixar, se a tênis abaixa o metabolismo abaixa, a tireoide abaixa, ela pode ficar mais lenta. Da mesma maneira que quando você taca comida para dentro, você tem mais substrato, então você tem mais testosterona, a tireoide funciona melhor, e tudo isso vai regular o metabolismo para cima. O seu corpo faz essas coisas porque ele não gosta de mudar, quando você abaixa a caloria e come menos do que o que você deveria, você está falando de ir a favor da morte, claro, o teu estoque é ilimitado, não é? Se você come menos e ele consome o teu estoque que é limitado, se continuar assim você morre, o seu corpo não quer que você morra, muita gente quer, mas o seu corpo não, então ele vai abaixar o metabolismo, vai diminuir a sua disposição, vai te deixar mais letárgico, vai te diminuir a força, tudo isso para poupar e se adequar aquela nova realidade energética. Quando você está ganhando peso é o contrário, então está vindo peso, está vindo comida, está vindo carboidrato, então ele fala beleza, vamos se animar, aí o metabolismo aumenta, a testosterona aumenta, etc., aí você faz mais atividade e etc., fica mais forte, então eu já entendi esse funcionamento do platô e da homeostase. Mas como é que eu faço para sair daí? Bom, aqui eu vejo dois grandes cenários, então eu vejo um cenário, já atendi vários alunos assim que acreditam que tudo é dieta, então está estagnado, vamos mexer na dieta. Galera, isso é um ponto. E existe o segundo grupo que claro, não, já estou comendo saudável, já está tudo beleza, já estava respeitado, então a dieta não está errada, é o treino que está ineficiente. Eu queria que vocês entendessem para a vida de vocês, não é para o vídeo de hoje, é para daqui para o final da vida você vai lembrar disso. Leandro Twin, você está dando missão para daqui para o final da vida, isso é chato hein? Olha, vai piorar, você escreve aí para você ver se não vai piorar, mas daqui para o final da vida se lembrem, ou lembre-se que não tem um processo de dicotomização, bifurcação, sabe? Y, duas coisas diferentes, dieta para um lado, treino para o outro. Não, 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 dieta e treino anda junto aqui, anda junto. Se você estagna em algo, cogite primeiro, primeiro de tudo, cogite que pode ter qualquer coisa errada. Já trabalhei com alunos em bulk que estagnaram, não conseguem sair daí, vou fechar a sessoria do Leandro para quebrar o platô. Ok, você analisa e faz uma estimativa do que pode estar acontecendo, e ele fala pô, eu já aumentei as calorias e assim, ganhei gordura. Aumentar as calorias na dieta seria um bom cenário quando está estagnado? Maravilhoso. O primeiro cenário, desde que você sabe que o treino está bem feito, e esse que é o ponto, às vezes não está. Mas vamos assumir que o treino está bem feito, então eu vou subir a caloria da minha dieta. Só o carboidrato, proteína e gordura eu vou deixar fixo, porque já deve estar certo. Dois gramas quilo proteína, número bom, um grama quilo gordura, um número bom. Pode mudar? Pode, mas são dois números muito bons que vão acertar noventa por cento das pessoas que estão assistindo, sim. Carboidrato está em quanto? Está cinco gramas quilo, sobe para cinco e meio e vê o que acontece em uma semana. Não mudou? Sobe para seis, vai indo devagarinho, não sobe para dez, senão bola de gordura, não vai adiantar nada. Agora, você que subiu o carboidrato e só ganhou gordura, muito provavelmente o teu erro não está na dieta, está no treinamento. Então tem pessoas que simbou que acham que o corpo fica demais, a sua avó falou que você é show de bola e você até mesmo, só que o seu corpo tem um limite, então começa a treinar cada vez mais pesado e isso leva a estagnação dos resultados. Eu garanto para vocês, a maior parte das pessoas que eu atendo treina errado para mais, porque tem muita força de vontade, tanto é que já está até empenhado em pagar uma consultoria, mas treina errado para mais. Aí você abaixa o volume de treino, o cara fica bravo com você e fala, pô Leandrão, se eu não estou crescendo com isso, com isso que eu não vou crescer, ou seja, na cabeça dele mais é mais, quando na verdade não necessariamente. Então às vezes compensa reduzir o nível de treinamento, tirar uma semana off de descanso, trabalhar com menos intensidade, mais volume, mais volume menos intensidade, mais intensidade menos volume, fazer alguma coisa para diminuir a carga de treino e aí você destrava, então estudamos os dois aqui. Numa dieta de perda de peso, normalmente a gente mexe em duas coisas, caloria, carboidrato de novo, ou seja, estagnou com dois gramas a quilo de carbo, baixa para 1.8, 1.6, e em paralelo a isso, ou em paralelo a isso, porque você pode fazer isso ou uma coisa ou outra, ou as duas, aumenta a carga de treino, mas não de treino de musculação, dia aeróbico. Então o treino de musculação durante um cutting é o mesmo, a intensidade vai cair porque você está sem carboidrato, isso aí é óbvio, mas isso não tem problema, você vai treinar até a falha sempre e aí você naquele momento que estagnar, você abaixa o carboidrato e aumenta o aeróbico. Pode ser só um, tranquilo, pode ser os dois, tranquilo também. Só que nessa dieta de perda de peso nós temos um cenário que é diferente da dieta de ganho de peso. A dieta de ganho de peso, se você tentar fazer essas coisas e não resolver, muito provavelmente você está no seu limite natural ou com a sensibilidade à insulina ruim, para isso vamos tirar um exame de sangue de Romair, H-O-M-A traço IR, que é insulina e glicose. Numa dieta de perda de peso nós vamos verificar, e se por um acaso a insulina estiver ruim nós temos que melhorar ela, talvez reduzindo as calorias, aumentando os aeróbicos, aumentar o aeróbico no bulking para ganhar mais peso, isso, acontece isso, porque você melhora a sensibilidade à insulina, aí o que você está comendo fica melhor absorvetivo, e aí dá certo. Se você pega uma dieta de perda de peso, pode acontecer de você falar assim, vou diminuir e deu resultado, vou diminuir e deu resultado, vou aumentar o cardio e deu resultado, só que chega um momento que não tem mais o que tirar, porque você já está muito indisposto, com muita fome, então se você tirar você fala não consigo viver e nem consigo aumentar o cardio, porque já estou podre. Nesse caso nós temos mais três estratégias para se quebrar a estagnação, são estratégias mais específicas, e eu vou deixar esse vídeo para vocês. O cutting é mais delicado, porque você mexe com a vida, você está indo a favor da morte, então se você está estagnado em efeito platô numa dieta de perda peso, veja esse vídeo por completo, porque com todo esse conhecimento teórico e com essas três técnicas você vai destravar, fica tranquilo.